A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai apurar os áudios divulgados pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, que mostram integrantes do Superior Tribunal Militar falando sobre torturas durante a ditadura. Ao todo, são mais de 10 mil horas de gravações. O material foi adquirido e está sendo analisado pelo historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os áudios até então sigilosos foram divulgados após determinação da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e referendada em plenário. Os arquivos são de sessões do Superior Tribunal Militar durante a ditadura e confirmam que muitos presos eram torturados para confessarem supostos crimes. Desde 2018, o historiador Carlos Fico, da Universidade Federal Fluminense, que solicitou acesso ao material, analisa as mais de 10 mil horas de arquivos que abrangem o período entre 1975 e 1979. As conversas foram divulgadas pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, que foi presa e torturada durante a ditadura. Em um dos áudios, por exemplo, o general Rodrigo Otávio, em 1977, fala do caso de uma grávida de três meses que sofreu aborto após choques elétricos no órgão genital. O fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação, quando alguns reos trazem aos autos acusações referentes a torturas e serviços das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código Dói, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código Dói em virtude de choques elétricos no seu aparelho genital. O fato ocorreu no dia 8 de abril de 1974. Um ano antes, em 1976, o almirante Júlio de Sabe Ehrenba fala que as torturas poderiam prejudicar a imagem do Brasil. Muitos têm falado em direitos humanos. Com profunda tristeza, tenho tomado conhecimento da repercussão no exterior de fatos que se passam no Brasil. Fatos esses que também ocorrem em todos os demais países civilizados do mundo. Quando aqui vem a baila um caso de serviços, esses se constituem um verdadeiro prato para os inimigos do regime e para a oposição ao governo. Outro áudio divulgado revela que em 76, um homem suspeito de roubo a banco recebeu marteladas para confessar o crime. Também há um arquivo que mostra que uma pessoa que não tinha nada a ver com o suposto delito foi indiciada mesmo assim. Neste julgamento específico, a pessoa gravada confirma que, em geral, os inquéritos policiais eram desacreditados porque, segundo ela própria, durante a investigação, os presos apanhavam mesmo. O ministro do STM, Valdemar Torres da Costa, também fala sobre pessoas torturadas. Quando as torturas são alegadas e, às vezes, impossíveis de ser provadas, mas atribuídas a autoridades policiais, eu confesso que começo a acreditar nessas torturas porque já há precedentes. Em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade responsabilizou 377 pessoas por crimes durante a ditadura, entre tortura e assassinatos. O documento também apontou 434 mortos e desaparecidos. O documento também apontou 434 mortos e desaparecidos. Música Música A CIDADE NO BRASIL